O meu voto é na Tereza, porque eu sou uma pessoa que não curto fofoca, não curto intriga. Então eu voto nela, nessa vaca, porque eu também não gosto dos roncos dela. No more roncos, eu quero paz. Obrigado, Brasil. Que absurdo! Como assim que absurdo? Eu falei alguma besteira aqui? Meu sutiã, ladra! Sim, gente, eu achei que fosse a dona Jo. Tava dando sopa aqui no quarto. Que absurdo! Todo mundo sabe que o sutiã da dona Jo é um pouquinho maior, abalado nas pontas, fez de algodão pra não irritar a pele. Que absurdo, Ferdinando! Ferdinando tá eliminado por conduta inadequada. Vaza! Ai, gente, que situação constrajetora, gente. Eu nunca passei por isso. Vocês sabem que eu sou cleptomaníaco igual a Inona. Gente, pelo amor de Deus, eu não queria passar por isso. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.